Não é preciso! Calma! Eu estou aqui! Vamos libertar todas as crianças! Ai, vais por ali! E agora? Vamos embora por a casa? Sim, mas antes que para, as palavras bonitas como criança, paz, bem, casa, alimento, pátria, palavras frescas como saúde, proteção e ajuda, palavras fortes como cultura, paz e vida, todas elas criaram mais um canteiro no jardim das crianças. Fica tudo muito bonito! Começam! Já começa a ficar é com saudades de casa! Sim, mas antes vamos ajudar a colocar a nossa parte nesta ponte. Esta ponte parece muito importante para os direitos da criança. Conheça os valores humanos é o caminho ideal para formar o caráter da criança e formar cidadões ideais em modo de responsabilidade, disciplina, tolerância e amor ao próximo. Só assim podemos formar pontos para o futuro. Comissão! Como é que eu agora vou para a casa? Basta entrar na arca dos desejos. Adeus! 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 Obrigado.